2048 cards, sabe que realmente vale a pena estar utilizando o aplicativo? Nesse vídeo, que vai ser o vídeo mais completo que você baixar no YouTube, eu vou explicar pra vocês como funciona e como você vai ganhar dinheiro. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, pessoal, é que deixa bem claro que realmente existe aplicativo que você não paga, e que ao decorrer desse vídeo, eu vou dar a minha opinião pra você saber se realmente vale a pena estar utilizando o aplicativo ou não. Uma coisa também bem importante é que eu não tenho nenhum vínculo com a empresa Bolly EPP, que é a empresa do aplicativo, então vai ser uma opinião bem sincera do que eu acho do aplicativo. Mas vamos lá, antes de mais nada, só peço pra vocês deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Isso é muito importante pra mim e pro crescimento do canal. Vou agradecer a cada um de vocês que fizeram isso por mim. Muito obrigado mesmo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui agora ao aplicativo. Essa empresa tem quatro aplicativos, são quase a mesma coisa. Aliás, são três aplicativos, são quase a mesma coisa. Essa aqui é a do Elinho Diário com vários aplicativos, 10 dias disso e essa função. Vamos estar clicando aqui em Colete, Colete novamente. E aqui vai ter várias opções pra gente estar utilizando. Tem a opção Play, que você vai estar utilizando e ganhando dinheiro com ela. Tem outras opções, como a opção Profile. Aqui, pessoal, aqui tá dizendo que tem um código de convite. Mas eu, particularmente, não achei nenhum código de convite. E eu vou estar mostrando pra vocês. Tem um código de convite aqui, mas eu não sei por que não funciona esse código de convite. Mas eu vou estar mostrando pra vocês, ao decorrer do vídeo, se realmente vai valer a pena ou não estar utilizando esse aplicativo aqui. Porque o código de convite, não sei por que, mas não funciona. E nem tem a opção aqui, ó, de você convidar pessoas aqui, ó. Não tem como você estar copiando o código. Então é muito ruim, ó. Tem seus gifts aqui, mas aqui é outras opções. Vamos lá, pra segunda opção, que é a opção Offers. Aqui é onde você vai estar ganhando dinheiro também, através de moedas. Pra quem não sabe, moedas vai ser a moeda onde você vai trocando por dinheiro no PayPal. Voltando aqui agora, também tem a parte do Reading, pessoal. Essa parte aqui, onde você vai estar sacando o PayPal. Preste bem atenção, porque é aqui que você vai estar ganhando seu dinheiro. Ó, tem essas duas opções aí no PayPal, de R$40,00 e outra de R$100,00. Tem opções aqui também, aí, de Canadá, Suíça, Finlândia, França, Japão, Noruega, Nova Zelândia. Tem vários países aí, ó. Vamos, por exemplo, aqui clicar aqui nos Estados Unidos. Tem várias opções aí de você estar ganhando aí. Mas, como eu disse pra vocês, essas opções aqui, mais ou menos, são apenas pras pessoas que realmente utilizam o aplicativo. Porque não existe nenhuma opção aqui pra você estar digitando um código de convite. Até aparece meu código lá em cima, mas eu realmente não vi nenhuma opção aqui. A menos que ela esteja oculta e apareça pra algumas pessoas só. Tem a opção aqui também de você estar digitando uma roleta aqui, que é bem top, ó. Você clica aí na roleta, tem 5 vidas. Aí, a partir disso, você ganha, ó, 100 moedas, eu ganhei 200 moedas. Aliás, eu ganhava 200 moedas se eu tivesse assistido um anúncio. Mas, como eu não quero assistir um anúncio aqui agora, eu ganhei apenas 100. Tem essa opçãozinha aqui, pessoal. Preste bem atenção nessa parte aqui. E essa aqui, eu tenho 99,9% de certeza de falar o que eu vou falar aqui agora. A chance de você ser paga 200 dólares é quase impossível. Não foque nessa opção aqui e nem pense que vão ser pagas por essa. Porque ninguém foi pago até hoje no YouTube. Eu nunca vi uma prova de camento com 200 dólares. 200 dólares, tipo, 200 dólares, o único pagamento só. Nunca vi. O máximo que eu vi foi 50 dólares. E, aliás, teve outros aplicativos aí, mas 200 dólares redondos. Nunca vi desses aplicativos desse jeito. Então, não foque nessa parte. Mas, voltando aqui agora, na opção de play, onde você vai estar utilizando mesmo. Ó, você vai colocar seus cards lá, ó. E, assim, ó. Quando você juntar dois cards do mesmo número, vai duplicar a quantidade que você ganha. Ó, vocês vão clicar aqui, ó. Dobrou a quantidade que a gente ganha. E, se a gente colocar também o 128, vai dar 256. E, assim, a gente vai estar ganhando mais dinheiro, ó. Colocou aqui. Colocou aqui. Ganhou 128. Então, é bem bacana isso. E, com isso, você vai ganhar seus pontos. Lembrando, pessoal. Seus pontos, é onde você vai ganhar. Vai trocar depois no dinheiro do Paypal. Tem essa opçãozinha aqui, ó. Que é o Universal. Você pode estar adicionando qualquer um. Tem essa opção aqui. Você está retirando um ali, ó. Retirei esse aqui, ó. Ó. Retirei aquilo ali. E, assim, vai. Tem outras opções também, ó. Você está ganhando aqui, ó. 8,50 dólares. Upgrade. Ó. Clique em OK. Vamos clicar aqui em OK. Ah, está falando que dá para um upgrade depois. Mas, de boa. Aí, tem a opção aqui também, ó. De clicar aqui em como funcionam as regras. Quanto que você vai ganhar por cada. Eu queria que são as missões diárias, né. Que você vai completar. E, também, aqui tem uns troféuzinhos ali. Que você vai estar ganhando na medida que você vai estar utilizando o aplicativo. O aplicativo, ele é desse jeito. E, agora, eu vou dar minha opinião sobre esse aplicativo aqui, ó. Como essa opçãozinha aqui, ó. Não é... Como a chance é de ser muito pequena. A chance de vocês serem pagos dessa opção é muito pequena. E, eu sugiro que vocês não focarem nessa parte aqui. Essa opçãozinha é quase impossível de se separar. Mas, voltando agora para as outras partes. Como é a parte de sacar. Que é na parte de Urdim, no Brasil. Ou, se quiser, sacar dos Estados Unidos. Essa chance aqui. Essa... Essa aqui. Ele tem mais chance de você ser paga. Mas, de qualquer forma. Ainda é muito difícil você ser paga por esse aplicativo aqui. O que eu indico para vocês. O aplicativo, que na minha opinião, foi o melhor aplicativo de 2020. Chama-se Clip Claps. Muita gente tem relatando que eles não estão pagando mais. Mas, eu recebi um pagamento recentemente. E, de 50 dólares. Como eu mostrei para vocês. Que eu ganhei 50 dólares. Então, esse aplicativo aqui realmente está pagando. E, para quem baixar ele e utilizar. Clique em resgatar. E coloque aqui um código de convite. Que é o 102-9707. Baixe pelo primeiro link de edição. O novo aplicativo chama-se Clip Claps. Para quem não conhece ainda. Na minha opinião. É o melhor aplicativo de 2020. Foi onde eu mais ganhei dinheiro. Então, eu surro vocês estarem ganhando dinheiro com ele também. Outros aplicativos, como o TikTok. Foi muito bacana também. Muita gente ganhou muito dinheiro. Mas, eu particularmente não ganhei tanto, tanto, tanto assim. Mas, o Clip Claps foi o melhor para mim de 2020. Então, eu indico bastante ele. E, falando sobre o 2048 Cards. A minha indicação para vocês é. Não utilizar o aplicativo. Porque a chance de você ser pago é menos de 1%. Mas, se você quiser arriscar. Pode arriscar. Baixe lá no Google Play. Mas, o primeiro link da edição vai ser do Clip Claps. Porque, comigo, ele está pagando. Agora, se você não for pago do Clip Claps. O que você deve fazer? Você deve entrar em contato com eles. Na opção, eu apoio. suporte. E, aqui, vocês vão estar tentando que, ó. Se quiser falar alguma coisa com eles. Vocês escrevem uma mensagem e mandam para eles. Caso você não seja pago, obviamente. Mas, se você estiver sendo pago, ok. Então, não precisa ficar mandando esse suporte aqui. Mas, muita gente tem relatado isso. Então, é uma coisa assim, bem. Bem. De uma coisa que vocês têm que saber, realmente. Mas, é isso. Eu vou falar para vocês. 2048. Não baixem. Abaixem o Clip Claps. Com o aplicativo muito bom. Espero você no próximo vídeo. Com nada. Até mais. Um abraço. E... Oi!